Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof, estamos de volta com mais uma dica, sim, uma dica que vai ajudar na praticidade do seu dia a dia, é isso mesmo, vocês sabem que o objetivo primário do canal é garantir uma renda extra na internet em Angola, em qualquer parte do mundo, isso mesmo, a Milton Balof traz isso para você, mas hoje nós vamos ajudar-te a consultar o seu NIFA, o número de identificação fiscal, nós vamos ajudá-lo a consultar a partir do seu smartphone, pelo seu computador, de forma fácil, não precisa se dirigir a nenhuma repartição, tu só precisa de acesso à internet, um telefone, um computador e consultas, com base em dúvidas de algumas pessoas, eu trago os vídeos aqui para esclarecer-os, e como então consultar o seu NIFA, o número de identificação fiscal, vamos saber isso, depois de eu mostrar para vocês a plataforma Milton Balof, você já conhece, já ouviu falar fácil, digite pelo Google Milton Balof, simples, nós temos uma forte presença digital, depois é só acessar o site, esta plataforma aqui, Milton Balof, vê aqui, crie conta e ganhe dinheiro, clique aqui, simples assim, crie uma conta em curto URL, ganhe dinheiro, isso aqui, vê as provas de pagamento, tem muita gente que trabalha conosco, e tem recebido transferências constantes, seja por Paypal ou transferências bancárias, isso mesmo, está espelhado aqui, seja um dos afiliados da Milton Balof, crie conta, compartilhe links e ganhe dinheiro, isso mesmo, com base aos nossos patrocinadores, a possibilidade da plataforma gerir e ajudar muita gente, vê a taxa do editor, quanto a plataforma paga por mil visualizações, imagina que você partilha o seu link, e ele alcança mil visualizações, você já tem 3 dólares na sua plataforma, isso mesmo, que hoje é aproximadamente 3 mil guanzas, isso, e alcança mil visualizações, é fácil, é fácil, nos dias de hoje, é muito fácil, existe os grupos do Facebook, existe os grupos do WhatsApp, Telegram, por aí vai, tiktok, muitas redes sociais, você partilha o seu link, eu alcanço isso em questão de horas, simples assim, então, está ali, conforme a soma, tu vais ganhando mais, se for 2 mil visualizações, são 6 dólares, 3 mil visualizações, por aí vai, né, e está aqui a taxa de acordo aos países, né, e está aqui o método de pagamento de transferência bancária e Paypal, pagamento mínimo 10 dólares, isso aí, então, não perca tempo, e olha, além de ganhos na internet, eu tenho também dicas que podem te auxiliar, veja aqui, aqui na área blog, tem tudo isso, contas, Payoneer, Wise, Dinheiro, Chat, GPT, tudo que vai te auxiliar a ter uma renda extra, mas vamos para a dica 2, que é ensinar-te a consultar o seu NIF, e como então você faz isso? Vem para o seu navegador, abre o navegador do seu celular, se for iOS, abre o Safari, se for Android, abre o Chrome, enfim, e digite na Google, CEP, depois de digitar CEP, a primeira opção, CEP, olha que você pode consultar sem ter uma conta registrada ainda, vê aqui, consulte seu NIF, na página inicial, clica, olha, número de identificação fiscal, tu aqui podes meter bilhete de identidade e colocar o número do bilhete de identidade aqui, aqui, eu vou meter um número qualquer, enfim, vou meter o meu número de bilhete, confirmar que não sou um robô e submeter, veja aqui que ele mostrou os meus dados, pessoa singular, estado ativo, olha, mas ele tem uma dica aqui, para partilhar, descarregar ou receber esta informação, faça login, isso mesmo, se você ainda não tem uma conta no CEP, crie uma conta no CEP, e eu vou te mostrar como criar uma conta no CEP, registre-se, aqui em registro-se, número de contribuinte, aqui vais meter o teu bilhete de identidade, né, aqui, assim que colocares o teu bilhete de identidade, ou aqui, colocares o teu bilhete, muitos dados vão ser preenchidos, aqui vais colocar o teu e-mail, olha, está aqui a informação, por favor, preencha o campo do NIF para preencher automaticamente o nome, sim, tu tens que vir aqui, não podes meter o nome manualmente, tu tens que preencher o NIF e ele vai trazer o teu nome e provavelmente o teu número de bilhete, depois vais registrar aqui, teu e-mail, e-mail, senha, número de telefone, ele vai enviar-te um código, metes a chave e submeter, isso mesmo, eu já tenho uma conta criada, então é fácil, na página inicial, depois de eu consultar, né, faço login, faço login, simples, faço login, login, está pesado a plataforma, pesado, login, não sei o que que se passa, mas, está pesado, então acho que vocês entenderam, se você é o mais CEP, entrou, consulte seu NIF, aqui vais meter bilhete de identidade, mete o teu número de bilhete, confirma que não és um robô e consulte o seu NIF, é fácil, é fácil, é fácil, agora, tu podes fazer login, agora deu, vou fazer login, pronto, estou logado a plataforma, bilhete de identidade, viu, pegou os meus dados, e depois tem aqui, opção de partilha, gerar documento PDF, finalizar, ele vai baixar o documento para você, é isso mesmo, então, eu acho que você aprendeu, comentem aqui abaixo, subscrevam o canal, dê um like, nós trazemos vídeos para te auxiliar, falou para vocês, Milton Balouro.